Com aulas presenciais ou ao vivo pela internet, a cultura inglesa acaba de lançar a sua mais nova campanha de título Quem Faz Cultura Inglesa Fala E para falar a respeito disso, sendo redundante, nós temos Flávia Zuzcki, que é Head de Marketing de Cultura Inglesa Flávia, muito bom ter você em grandes nomes Eu que agradeço o convite, Raul, agradeço você, grandes nomes da propaganda, é um prazer estar aqui novamente para falar de mais uma campanha da cultura inglesa Quem Faz Cultura Inglesa Fala Eu faço cultura inglesa Amiga, diga lá, como nasceu esse conceito? Quem Faz Cultura Inglesa Fala Bom, esse conceito nasceu de longas conversas com o time de criação, de planejamento da arte plana, nosso amigo Fadiga, do Megali, Evelyn, nossa gente conta De várias conversas que a gente teve, de muito feeling também, e a gente fala muito em pesquisa, óbvio que a gente tem, planejamento, pesquisa de mercado Mas de conversas de parceiros, fornecedores, amigos, que é sempre aquela coisa, você começa uma reunião e fala assim, eu fiz cultura inglesa Eu faço cultura inglesa Isso é muito recorrente, né? E isso também a gente vê transpirar nas redes sociais A gente faz um post, a gente contrata um influenciador para falar de cultura inglesa Um aluno que já é influenciador, que tem vários, tal E isso é recorrente, a gente vê nos comentários, né? Ah, eu fiz cultura inglesa, eu amo essa escola, essa escola é maravilhosa, etc Isso é o que a gente chama já, a gente, de proud to be cultura inglesa, né? O orgulho em ser cultura inglesa, ou ter sido aluno da cultura inglesa E que a gente acredita que é muito próprio da cultura, né? Que poucos podem se apropriar disso, porque muita gente fala Ah, eu faço inglês, mas ninguém fala o nome da escola E a cultura fala, eu faço cultura inglesa Então, esse lance do quem faz cultura inglesa fala Veio daí, porque é um orgulho falar que faz cultura inglesa Então, sempre que a gente fecha um filme Nossa, agora eu faço cultura inglesa Eu falo cultura inglesa Então, isso ficou muito legal E essa brincadeira, esse jogo de palavras que eles trouxeram Foi muito bem-vindo Cai muito bem com o nosso proud to be, né? Isso endossa o nosso proud to be E também é uma verdade absoluta Porque quem faz cultura inglesa fala muito bem inglês Escreve muito bem, lê muito bem E todas as outras características de um bom inglês Que a gente sabe que a cultura inglesa tem Com a qualidade acadêmica que a gente tem, né? Bom, os filmes que têm aí uma edição ágil São muito ágeis, os filmes São focados em dois públicos-alvo Quais são esses públicos? É, a gente tem um primeiro que fala de adulto Que aderiu muito bem ao formato remoto Também o presencial Mas a gente tem também o formato remoto hoje Como dupla oferta, né? E o ao vivo pela internet Que a gente chama, né? Como remoto E os presenciais Então, a gente fala muito disso Fala da plataforma gamificada De experiência gamificada Que acompanha qualquer uma das modalidades, né? Que é uma plataforma muito ágil E um outro público Que é o nosso Kids e Teens, né? Que é um público de quem cresce na cultura inglesa Fazendo inglês e sai de lá Obviamente com o inglês fluente, né? Ou proficiente, enfim A gente dividiu nesses dois blocos Pegando e entendendo um pouquinho O que tem características próprias De cada um desses públicos E a gente plasterizou a campanha Dessa forma em dois públicos Isso foi muito legal Dá pra gente distribuir Principalmente no online Isso de forma muito assertiva Muito mais assertiva, né? Falando com adultos Falando com pais irresponsáveis E falando também com as crianças E com os adolescentes Que a gente sabe que tem uma influência Na tomada de decisão dos pais também, né? Bom, você já deu uma introdução aí Plataforma de experiência gamificada Você tem também um outro diferencial Que é um programa Cultura Plus Ou Cultura Mais Eu gostaria que você falasse a respeito Sobre isso agora A gente fala muito de cultura inglesa A plataforma de experiência gamificada Ela veio se desenvolvendo Se aprimorando, né? No decorrer do ano Tá cada dia melhor Cada dia com mais atributos Cada dia mais responsiva Cada dia mais fluida ali Que a gente chama do UX, né? Do aluno ali Tá cada dia melhor E com mais conteúdos digitais E mais atividades E uma delas Não deixa de ser Tanto na plataforma Quanto no presencial O Cultura Plus O que é esse programa, né? A cultura inglesa Como eu já acho que comentei Até aqui no canal É uma instituição Sem fins lucrativos Que devolve para a sociedade Em forma de projetos socioculturais Muito aprendizado E divulgação da língua inglesa, né? O Culture Plus É uma entrega sociocultural também Que a gente faz Principalmente cultural Dentro da cultura inglesa Para o nosso aluno De aulas de teatro Aulas de canto Que a gente chama de pop choir Drama groups E outras atividades De entretenimento ao vivo Que a gente tem Tanto dentro da plataforma Quanto presencial nas unidades Então a gente sempre Entrega mais das aulas Além da sala de aula Mais atividades Mais cultura E mais entretenimento Isso é um dos pilares nossos E não dá para Deixar de saltar Dentro das nossas campanhas Porque eles têm que saber Essa entrega Que a gente chama De gift to work Além do trabalho Normal ali Da sala de aula Que é impecável Dos nossos professores São impecáveis Essas atividades Extra classes Que a gente entrega Bom, voltando um tico Digamos atrás Nos filmes Ele traz uma linguagem De vida real Que por sinal Tem na produção A participação De dois professores Da casa Está com você É mais que real Ele foi filmado Na nossa unidade De pinheiros Que a gente chama De lighthouse É real mesmo É dentro da cultura inglesa A gente não usou cenário Não usou set Nada, é dentro da cultura inglesa Aquela unidade é nossa É lindíssima Convido todos vocês Para irem lá Por sinal É uma experiência Visitar a cultura inglesa Pode ir, aberta Não tem Não precisa ser aluno Para ir Pode ir conhecer a cultura inglesa Tirar uma foto Lá no nosso Painel instagramado Do Spider Do Homem-Aranha Que é a nossa campanha De começo de ano Também Então está aberta Ao público E a gente filmou lá E com os nossos professores O Tite Arugo E a Gabi Que são professores Já pertencentes A um programa nosso De redes sociais Que chama Teacher Ambassador Então eles são embaixadores Da marca Eles produzem conteúdos Para as nossas redes sociais E a gente acreditou Que seria o melhor Dos mundos A gente tê-los Dentro da nossa campanha Porque o Hugo Já é ator profissional E a Gabi Está desempenhando muito bem Essa produção de conteúdo Das nossas redes Tem engajado muito Então a gente os convidou Para participar Da campanha Que tem uma abrangência Que a gente sabe Um pouco maior Pode vir de carro Bike A pé O importante É estar nas nossas aulas presenciais Ou ao vivo Pela internet Plataforma de experiência Gamificada Imersão cultural Quem faz cultura inglesa Fala Eu faço cultura inglesa Saindo um pouco Da campanha Mas continuando Na cultura inglesa Vocês saíram Com um estilo novo Universidade americana Inglesa Francesa Ou seja Produtos customizados Comente a respeito Desses produtos E desses estilos Que você acaba de lançar Bom A gente É um projeto Já de mais de um ano Que a gente estava amadurecendo E com a entrada Do Felipe Coutinho Na minha equipe Do Marcel Ursini Que é o nosso Líder lá da House O Felipe é o nosso Líder de marketing O Marcel da House Eu falei Gente Eu preciso Colocar em prática Esse sonho Que eu tenho De a gente ter Uma fan store Inclusive é o nome Da empresa parceira Que a gente Fez uma parceria Que é a fan store A gente precisa colocar Esse projeto em prática Porque as pessoas Perdem muitos materiais Da cultura inglesa E a gente Obviamente Não consegue produzir Em larga escala Porque senão Seria um investimento Muito alto Mas eles querem Ah não Mas eu compro A gente Aconteceu isso No segundo semestre Com um promocional Que a gente inventou Lá Que eram umas pantufas Eu falei Gente Então Peraí Tem um sinal aí Só que não é O nosso objetivo Vender produto A gente não tem isso Como fim Só que eu falei Bom E se a gente vender A gente está colaborando Com o nosso Pro2B Os alunos Os colaboradores Querem E a gente pode Transformar essa receita Em projetos socioculturais Isso foi Até uma ideia Do Marcos Nosso CEO Foi muito legal Ele falou Não Então é um problema Resolvido A gente Abre mão E a gente Obviamente Vai colocar isso Nos nossos projetos Socioculturais Como incentivo Bolsas sociais Como a gente Já falou De Paraisópolis E etc Para os nossos Alunos E para toda a sociedade É uma entrega Então Acho que Foi o melhor dos mundos Da gente Lançar um produto Com a nossa marca Produtos super descolados Super legais Que está indo super bem É a nossa primeira semana De loja E Já recebi o meu aqui Tá gente Porque eu comprei também Eu comprei os produtos Tá Que tem um fim Muito importante Que tocou do pé E falou não Compre para ajudar Eu comprei também E E eu acho que é isso Né Olha E provo Tá Tem o meu celular Aqui já Com o nosso Com o nosso Pro2B Cultura inglesa Que é a linha diversidade Né Que a gente vai trabalhar Na loja Então assim Estou muito feliz Com o projeto Porque tem um fim Muito importante Para a gente E muito prazeroso De trabalhar Bom Você falou aí Em sociais Eu gostaria que você Se aprofundasse Um pouco mais Uma nova receita Que são os produtos Customizados Sobre Paraisópolis Por exemplo Um pouco mais em frente Você já falou Mas não custa relembrar Para os nossos ouvintes A Paraisópolis É o nosso Big orgulho A gente tem um Grande orgulho Daquela unidade A unidade Tem quase mil Alunos estudando Tem capacidade Para dois mil E a gente Pretende chegar lá Com o nosso Crescimento Também Fazer mais Essas entregas Então assim Tem um potencial De crescimento Além de Paraisópolis A gente tem mais Milhares de bolsas sociais A gente tem Uma entrega de bolsas sociais Em outras unidades Da cultura inglesa E é um projeto Que em breve Junto Com outro assunto Que eu tenho Que é o rebranding Da marca Na BU do Rio de Janeiro Brasília E Rio Grande do Sul É a gente entrar Com os projetos Socioculturais Em outros estados E Paraisópolis É o nosso exemplo Exemplo de entrega social Que o inglês Dê oportunidade Para as pessoas Que estão estudando lá Serem competitivas No mercado Irem para uma entrevista Que o inglês Não seja Um motivo de eliminação Para elas De um processo seletivo Por exemplo Que elas possam viajar Que elas possam ter Oportunidade de concorrer Com uma bolsa internacional E tem um inglês Para colaborar com isso Cada aluno nosso Que a gente fica sabendo Que foi para Nova York Que conseguiu uma bolsa É um prazer imenso E a gente tem uma série De casos como esses E que dá um orgulho A gente a gente de orgulho Porque a gente sabe Que foi uma oportunidade Que a cultura inglesa Abriu para eles Bom, como vocês Estão muito inquietos Especialmente você Na área do marketing Eu gostaria Das suas considerações E os seus caminhos Para esse ano De 2022 Olha Hoje É só o início ainda Só estamos em janeiro Comecinho de fevereiro Já, digamos E eu acredito Que a gente tem Um projeto Muito desafiador Que como eu disse agora O rebranding Nas praças da BU Que a gente chama Do Rio de Janeiro Está falando de Rio de Janeiro Brasília Espírito Santo Rio Grande do Sul Tocantins Goiás E a gente tem um projeto De mudar De fazer o rebranding Da marca lá Levar o leãozinho Para o Rio Até aí o começo Do ciclo de captação Do segundo semestre Da rematrícula Do segundo semestre Então é um projeto Para esse primeiro semestre Meu Muito desafiador É mais um rebranding Na minha vida Tem muitas frentes De trabalho A gente não quer Que o público Se sinta de forma nenhuma Que estão perdendo Alguma coisa Marcas cariocas Por exemplo A gente ganhou de novo Esse ano Então eu acredito Que a gente Entre com mais assets O sociocultural É um deles E logo logo Vocês vão saber De um grande lançamento Que a gente vai fazer lá Para fincar Nossa bandeira Do sociocultural Também no Rio de Janeiro E começar Esse rebranding Assim De uma forma Que a gente acredita Que é fazendo Essa entrega Novamente Muito mais forte De bolsas E projetos culturais No Rio de Janeiro Então em breve Vou ter outra pauta Para vocês Para a gente conversar Muito bom Flávia Muito obrigado Por você estar aqui Com a gente Em grandes nomes Você já deu enunciado Certeza que vamos voltar A nos encontrar logo mais Para trazer essa novidade Que será implantada Inicialmente no Rio de Janeiro Digamos assim Mas eu estou certo Que a gente logo logo Volta a se conversar Muito obrigado Eu que agradeço Novamente pelo convite É um prazer estar aqui Acho que já Deve ser minha quarta Entrevista para vocês Vou fazer uma coleção Estou muito grata Realmente com a oportunidade Para mim é sempre um prazer Até a próxima Até a próxima Obrigado 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 Obrigado